A imprensa da UFPR recebeu a visita do reitor Ricardo Marcelo Fonseca, da vice-reitora Graciela Bolzão de Muniz e de pró-reitores da UFPR. A visita marca a volta da imprensa, que depois de um período com as atividades suspensas, retomou os serviços no começo do mês de maio em Piracuara. Essa visita é importante, é uma alegria, é um marco, porque é exatamente o momento em que a imprensa da nossa universidade retoma a pleno vapor, e mais do que isso, até com mais recursos e com mais tecnologia, toda a sua atividade. Eu considero que isso é fundamental e é estratégico para a universidade. A publicação, mesmo nesse tempo, enfim, das publicações digitais, o impresso é alguma coisa que não morreu e não vai morrer. As nossas unidades de ensino e as nossas unidades administrativas vão continuar precisando dessa divulgação, assim como os nossos pós-graduandos, mestrandos e doutorandos. A imprensa oferece serviços gráficos como folders, banners, cartazes, dissertações, entre outros materiais que podem ser encomendados. E agora tem novidades para a comunidade. A gente teve algumas dificuldades de adaptação do espaço, adaptação da construção da infraestrutura mesmo aqui do local, e agora nós estamos plenamente funcionando de novo. Nós também tivemos algumas dificuldades com o contrato terceirizado, a licitação que sofreu uma judicialização entre os concorrentes, e isso tudo foi resolvido e agora a gente pode dizer que a imprensa universitária está de volta a serviço da comunidade, de toda a comunidade da UFR e mesmo da comunidade externa. A visita tem como objetivo também divulgar o retorno das atividades de imprensa e o potencial do parque gráfico em Piracuara. Acho que essa visita nos ajuda a divulgar o nosso trabalho, que ficou tanto tempo parado, praticamente quase que um ano e meio sem poder atender a nossa comunidade. E essa visita tem esse objetivo também, além de prestigiar os funcionários que trabalham aqui, dar essa divulgação, que é importante.